Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Gabi Espany que repete a famosa blusa da atriz Angelique Boyer em sua nova novela. E aí, gente, tá curioso? Então vem comigo! Eugênia Silva A atriz venezuelana vai usar em Sino Derranz um top com aberturas muito semelhantes ao que a atriz francesa Angelique Boyer usava anos atrás como vilã no melodrama Três Vezes Ana. Começa a contagem regressiva para o retorno de Gabi Espany que as novelas no elenco de Sino Derranz, a nova telenovela que a Univision vai estrear em breve no horário nobre. A atriz venezuelana, que tem 2 milhões de seguidores no Instagram, fará nessa história a Fedora, uma mulher liberal e sem julgamentos que acabará vivendo uma história de amor com o filho de sua melhor amiga, que lhe causará mais do que uma dor de cabeça. Pelas redes sociais do melodrama, deu-se um pequeno aperitivo de como ficará a inesquecível heroína de A Usurpadora. Neste melodrama, é estrelado Paul Mairin Villanueva e Marcos Ornedias. E para a surpresa de muitos, Gabi aparece com uma blusa muito parecida com a que usou Angelique Boyer como vilã na novela Três Vezes Ana. A comparação entre as duas atrizes foram feitas por meio do perfil do Instagram de uma conta especializada em novelas com a seguinte pergunta. Quem se ver melhor? E aí, qual a sua opinião? Deixa abaixo nos comentários que eu quero saber. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.